Vem pra Noronha, mano! Vem pra Noronha! 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 Olha esse visual, galera! Muita história pra contar pra vocês, que vamos registrar nessa ilha, viajantes pelo mundo. Vem comigo! O primeiro lugar que todo mundo quer ir quando chega em Noronha é conhecer o cartão postal da ilha, que é o Morro Dois Irmãos. É justamente pra lá que nós estamos indo agora. Esse é o Morro Dois Irmãos. Não tem como não se surpreender com essa escultura da natureza. Morro Dois Irmãos. Você também pode acessar a parte de baixo indo pela Praia Cacimba do Padre. Agora eu estou em frente à Baia dos Porcos, onde fica o Morro Dois Irmãos. E aqui se formam lindas piscinas naturais. Vejam isso. Essa é a praia que foi considerada a praia mais bonita do mundo. Praia dos Sancho. Segundo, você vai caminhando um pouquinho pra frente, vai ter mais outro também desse tipo aqui com 15 degraus. Aí sai da frente e pega a escadaria aberta, que são 150 batentes, até a praia. E a gente vai descer e subir pelo menos do lado. Se por um motivo ou por outro, se alguém não quiser descer, o barco também faz o mesmo problema, mergulho. Só que não vem pra areia. Mergulho pra sair e marítimo. Se quiser mandar a bolsa por aqui, pode pegar a sequência aqui, já vai descendo com ele aqui. Meio do pé no meio do degrau. Sei lá, vai se desmachucar. E aí galera, tem coragem? Senta aí, devagar e desce também. Comigo, viajante. Comigo. Sem nada, tem saída no chão de água. Vem pai, cuidado aí, hein. Uau! Vem, mãe. Terminei. Vem. Vai, vai, desce reto, deixa eu ver se eu estou aqui. Coloca a bomba ali na pedra. Vai, vai. Dá pra pedir uma festa. E aí galera. E aí. Aqui ó, festa na... Puxa. Eu estou em uma das praias que foi considerada a praia mais bonita do mundo. Eu estou em Fernando de Noronha. Bem-vindo à Praia do Sancho. Música... 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 Quantos dias ficar em Noronha? O suficiente pra você conhecer a ilha, que não é tão grande. Eu acredito que... Quatro ou cinco dias é suficiente pra você explorar toda a ilha. A baixa temporada na ilha fica entre os meses de março e junho. Se você for nessa época, os preços caem até 30%. O arquipélago de Fernando de Noronha é formado por várias ilhas. A ilha que tem habitação é a ilha de Noronha. Na época de chuva aqui, a água da chuva forma uma cachoeira, a qual nós vamos conhecer agora. Vem comigo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Música...